Fala rapaziada, beleza? Deserto aqui treino pra vocês, mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a atualização do dia 30 do 3 de 2022. Atualização aí com a pré-criação da nova classe, mais uma nova classe no BDO, é isso aí. Então, pra não perder mais tempo, se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você achou. Teve o banquete de galca, eu acabei não comentando, deixa o que você achou do banquete. E, se quiser comprar algum pacote do jogo, aproveita que tem promoção do mais um, vou deixar meu link na descrição. Tamo junto? E é nóis. Bora lá pro vídeo. Bom, rapaziada, começando aqui pelos eventos, né? Evento de pré-criação da Darkania. Começa hoje, vai até o dia 6 do 4. Durante o período do evento, ao criar a nova classe, você poderá obter as recompensas. Pré-criação do personagem de temporada. Então, também vai ter temporada e vai ter nova personagem. Então, tem aqui as recompensas, né? Caixa dos rancores, receba todos os itens abaixo. E é só fazer a pré-criação da classe nova, né? E assim que você criar o personagem na temporada, você recebe esses itens aqui. Fechou? Bem simples, bem fácil. Só pré-criar na temporada e GG. Novas recompensas de acesso especiais toda semana. Então, do dia 31 ao dia 27 do 4. Será um calendário novo aí de acesso especial, né? Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui tem as caixinhas, ó. Também tem segunda semana de recompensas. Terceira semana de recompensas. E quarta semana de recompensas. Bastante coisa. E tem o elmo de Anaros, né? Que é o item de pérola, empregada. Então, tem bastante coisa grátis pra gente. Vamos lá, vamos lá. O estranho elixir de Onete Odori. Acho que você fez alguma brincadeira com a nobre relíquia. O período do evento começa hoje. Vai atuar dia 6 do 4. Vamos ver o que aconteceu. Você pode adquirir alguns ingredientes estranhos durante o período do evento. Vai ao TNPC Nemerindola. Eliminar 41 monstros do Malzol de Alchiricã. Como assim? É uma missão pra facilitar a poção infinita? Evento Sentimento Seguro. Eliminar 41 monstros do Malzol de Alchiricã. 41 Ronaras. 41 Cagiton. Recompensa. É os 3 ou escolha um dos 3? Não é? Essa missão só pode ser aceita a partir do nível 56 do superior. Essa missão pode ser completa uma vez por família. Essa missão é uma missão vinculada. Você deve completar a missão na fase anterior para prosseguir com a missão para a próxima fase. Você pode obter os itens abaixo combinando os itens. Obedidos como recompensa. Itens especiais do dia da mentira combinado. É um item temporário. Ah. Saiu o pulo do gato. É o Elixir da mentira. Caralho. Assustei agora, hein? Opa. É, então. Tem validade de 7 dias. É uma poção infinita da mentira. Eu falei, ué. Estão dando o item? Estranho? Mas não. É só um teste, rapaziada. Fiquem tranquilos. O jogo não acabou ainda. Curiosa carta do GM, né? Uma carta do GM que está espalhando quatro no mundo do Black Desert. Começa hoje. Vai até o dia 6 do 4. Deve ser mais um dia da mentira, né? Ao aventureiro que recebeu a carta da sorte, recebe no correio. Abre a carta da sorte, recebe a carta de Lani. Enviar a carta da sorte para outro aventureiro. Isso aí, né? Então, dá uma olhada no seu correio aí para ver se você ganhou essa carta. E aí você vai ganhar esses itens aqui. 41. Essa missão pode ser completada uma vez por família só. Você fala com o NPC Cubine, né? Com esse NPC aqui lá de Calfion. Então, você abre o seu correio, manda a carta para o seu amigo. E é isso aí. Aparições adicionais do Garmote. Matador de Mark Tanan. Período do evento 1 do 4, sexta. 5 minutos após a morte do Garmote. Aparecerá como planejado. Dragão Vermelho e o Garmote aparecerá mais uma vez. Jesus, quem aguenta? 2 Garmote então, rapaziada. 2 Garmote. Matou o Garmote, vai aparecer mais um Garmote. Vai ser no sábado. 11h45 e 5 minutos depois, vai aparecer mais um Garmote. Caramba, hein? Dia 1 é sexta, não sábado. Ah, então tá aí. Não é sábado não, é sexta. Manhã. E é um dia só do evento. Pagamento bônus de BD Coisa, que é para quem compra em dólar. Loja de Pérolas. Tem aqui aí. Traje da Valkyria. Traje da Guardian. Outros trajes, né? Também em promoção. Mascotes. Itens em promoção variado. Slote de personagem em promoção, né? Por conta do personagem novo. E mais um monte de pacote em promoção, hein? Se você tiver interesse, tenha uma olhada na loja de Pérolas. Tem aqui o trailer da nova classe, né? Para quem não viu ainda, tem aqui 2 minutinhos de trailer. Qualidade. Bem legalzinho, né? Ela contra a Guardian. Bem bonito. Se vocês tiverem interesse. O pessoal comentou que as animações da classe, ela está bem parecida com as animações de outras classes, né? E é um pouco triste, né? Porque chega uma hora que parece que eles ficam sem ideias do que fazer, realmente. Então... Talvez seja a hora de parar de lançar a classe e lançar algum conteúdo que faça mais sentido no jogo, né? Sei lá. Os dashs são parecidos. Algumas skills são parecidas. Complicado, complicado. Muita classe, pouco conteúdo. É isso. Mas a classe nova, ela é bonita, né? Temos que concordar que ela é uma classe bonita também. Apesar de que o pessoal joga tudo sem efeito, isso aqui, nada disso aqui aparece, né? Mas ela é bem bonita. Olha os 200% dela. Travando tudo. E é isso. Pré-criação da nova classe da Kânia começou, né? Então, tá aí a pré-criação da nova classe. Piripororó. Pré-criação da personagem de temporada também, né? Você tem que clicar aqui que é um personagem de temporada. Mobilias e títulos tesouro. Quando se trata de itens irresistíveis com raridade no Black Desert, itens de tesouro não podem ser deixados de fora. Mesmo depois de obter itens de tesouro com muita dificuldade, a única maneira de expressar sua satisfação era vinculando os itens na janela de bate-papo. Mesmo que você não se exiba, precisamos de algo que outras pessoas pudessem naturalmente reconhecer e respeitar. Parecia que faltava nosso respeito aos esforços e dedicação dos nossos aventureiros. Hoje queremos resolver esse problema. Primeiro adicionamos um título especial para que outros possam reconhecê-lo. Imediatamente adicionamos mobílias que incorporam os itens tesouro para que você fique satisfeito e lembre da sua conquista por mais tempo. As mobílias foram feitas com respeito até os mínimos detalhes. Esperamos que possam dar uma satisfação aos donos do tesouro. Então tem aqui a mobília, verdadeiro dono do tesouro, o brilho de Evernote e tem o capitão, que é o título. Úrsula de Lafibia de Mountain. Tem estrela polar. Anel do comerciante, comerciante rico, título. Mapa do arqueólogo. O título é arqueólogo. Ah, é a mobília bonita. Bonita. Olha a da bússola. Malemar dá para ver que há uma bússola dentro, mas não dá para ver sim. Bonita. Nossa, o anel do comerciante é top, é a mobília. É, a bússola, o mapa é o mais simples, né? Mas é bonito também. É, realmente. São mobílias bonitas. Ou pode é que ninguém fica em casa, né? Então, sei lá, ninguém vai acabar vendo. Mas tá bom. Ai, ai. É, após a atualização, no túmulo do pensamento adormecido e no subsolo do templo de Gif, a importância da precisão no PVP e também no PVE está aumentando entre aventureiros experientes. Assim, adicionamos um efeito de julgamento que mostra o quanto de ataque do personagem atingiu o alvo. Nossa, eles colocaram o Miss. Isso permitirá que você defina uma direção mais clara para o seu equipamento ou experimente em primeira mão a eficácia do ataque contra monstros com uma grande diferença de nível. Aí sim. Agora vai aparecer Miss, 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 Miss. Bom, tarde do que nunca, né, rapaziada? Vem sem bem também, né? Não vamos criticar. E mudança nas classes aí? Feiticeira, Zerker, Tomadora, Bruxa, Arqueiro, Shy, Guardiã, Rachachim. Adicionar o conteúdo, né? Função de bate-papo por voz foi renovada para que você possa usar o bate-papo por voz com mais facilidade. Olha! Pode configurar o chat de voz ou verificar outras aventureiras participantes através do ícone de fone de ouvido. O microfone no canto superior da tela. A interface do chat de voz, você pode verificar o canal de chat de voz. Cara, isso aqui é legal, mano. Chat de voz no jogo. Não é uma parada chata, não. Mas é que o pessoal realmente... Olha, é difícil, viu? O pessoal saber usar isso aqui direito. Para fazer o quê, né? Mas está aí a função, né? Usem... Usem bem, rapaziada. Temporada de inverno 2021 foi encerrada, né? Então, está aí. Acabou a temporada de inverno. Os servidores voltaram para os servidores antigos, né? Campo de Batalha Vermelha de Valência, Piriri e Pororó. A Luba da Valkyria foi separada. O número do pó de cristal do véu que pode ser obtido como recompensa foi aumentado. Bom, né? Não é ruim, não. Foi adicionada a fórmula de alquimia para criar pó de cristal do véu usando ferramenta de alquimia. Dá para fazer até pó do véu agora. Interessante. Usa fragmento de coral, né? Aquele item inútil que quem conseguia vender, talvez agora conseguimos. Foi adicionada na descrição dos itens essentes do espírito com bênção ancestral. Beleza. É o elixir do espírito. Os seguintes itens foram adicionados à lista de itens que podem ser obtidos no tempo de gif em subsolo. Então, tem aqui mais itens de drop. Montaria foi adicionada o seguinte aviso informando que ao vender montarias abaixo do nível 14, né? Porque tem a entrega imperial que é um pouco melhor. Melhoria para que seja possível desmontar a alpaca com SR. Guerra de base e conquista, corrigido o problema. Nada demais. NPC ambiente e áudio também da guerra de batalha vermelha. Nada demais. É, o resto aqui, rapaziada. Correção de erros pequenos e pequenos problemas. Bom, rapaziada. É isso, né? Aí o patch notes. Então, tá chegando aí. Classe nova. Eles colocaram, finalmente, uma função de miss no jogo que dá para você saber se sua precisão é suficiente para você grindar. Móveis dos itens tesouro. Top. Eles só esqueceram que a gente não queria móveis, né? A gente queria, na realidade, pegar os itens tesouro e colocar na bolsa da família. Mas, até aí, tudo bem. Um dia chega. E, bom. Tamo junto, né, rapaziada? Crie a nova classe aí na temporada. Ou fora da temporada, o que vocês preferirem. Vejam os trailers aí. E é nóis. Rapaziada, um bom dia para vocês. Tamo junto. Não se esqueça aí de deixar o like. Compartilha esse vídeo aí com o seu amigo. Dá aquela força para o canal. E é nóis. Valeu, falou e eu fui. E é nóis.